Como é que ela falaria? Mayara, ah tá! Como é que a Mayara falaria aqui no programa pra ela? Imita a Mayara falando sobre o caso da situação da Japinha. Minha gente! Essa vai cair logo! Se entrega minha filha! Tua casa vai cair logo, logo! É verdade! Não tem pra onde correr! Obrigado! Mudando de assunto, Mayara Rocha. Olha, eu vou te pegar lá fora, hein, samurai? Tô dizendo, seu gaiatinho. Gente! A gente faz resenha aqui, mas a história é séria, viu? A história é muito séria, porque ela até que é bonitinha, né? Mas não vale uma cibalena. Uma cibalena, porra! Não vale uma cibalena! Não vale nada, minha gente! Como assim? Eu, pelo menos, pego sua pizza. Falou, minha gente! Vai pagar hoje, hein! Pra quem não sabe, depois a gente conta no YouTube. Mudar de assunto. Pois é, queridos.